Oi, eu sou a Carol e eu desenho. E esse desenho é das Cutie Spies. Quem são as Cutie Spies? Eu poderia dizer que são personagens que eu criei, que provavelmente eu nunca mais vou desenhar na minha vida. Quem sabe, né? Mas eu acho que não. Elas são duas espiãs e elas estão no começo da faculdade. Eu não criei muito uma lore pra elas, não. Eu só queria desenhar duas meninas com roupas bem patricinha. Era pras duas serem branquelas de cabelo loiríssimo, loiríssimo. Só que aí o quê? Eu fui fazer um bronzeado, na real. Na verdade, eu queria falar assim, bronzeada de cabelo loiríssimo. E aí eu fiz a pele um pouco bronzeada demais e ela acabou ficando parda. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vai, ainda dá. Aí eu errei na hora de escolher o amarelo. Eu usei o amarelo que eu queria pra fazer o brilho do cabelo. Aí eu falei, putz, você já saiu completamente do enquadrado que eu queria. Então vamos mudar, né? Vamos mudar. Então essa aqui vai ser uma parda loira que é uma rosa. E a garota do lado dela é uma... qual é o nome? Como é que é aquela palavra? Intercambista chinesa. E isso me faz lembrar muito daquele seriado de espiãs também, que era As Panteras. Vocês já assistiram? Então eu fiz ela bem branquinha, do cabelo com reflexos azuis, né? Aliás, eu fiz o cabelo de azul, olha só. Queria fazer o cabelo de um tom diferente, acabei fazendo azul. Mas é isso, então. A gente tem aí uma... Duas meninas, né? Patricinhas ainda assim, tá? Porque era pras duas serem de cor de rosa, mas quando eu errei na primeira vez eu falei assim, não. Já que eu errei, vou fazer diferente, então... Vou pintar o outro de azul. Porque azul e rosa eu acho bem legal, assim, o contraste, né? Então, uma gosta muito de rosa, a outra gosta muito de azul. E é isso, né? É tipo meio... As super espiãs? As três espiãs demais? Três espiãs demais, é. E aí você viu, né? Eu pintei com o tom que era pra outra ser mais ou menos. Enfim, isso acontece muito quando eu tô pintando. Não sei se acontece com vocês também, mas... Eu sempre erro o tom de lápis. Sempre, sempre, sempre. E eu não consigo fazer uma pele bronzeada. Porque toda vez eu erro. Ou eu faço a pele muito branca, ou eu faço a pele muito morena, e aí a pessoa fica parda. Então, sempre fica entre o branco e o pardo. E eu nunca acerto o tom bronzeado. Eu não sei qual lápis eu usaria pra isso. Se vocês têm o Super Soft, que é o tom que eu usei pra fazer a pele, eu acho. Se não foi o Brutifuner, não sei. Mas se for o Super Soft, qual tom? Ou se for o Brutifuner. Qual tom que vocês usam pra fazer uma pele bronzeada? Ou que mistura de lápis vocês usam? Porque eu nunca sei qual fazer. Eu sempre fico ou muito pra um lado, ou muito pro outro. E aí... Nunca acerto. E aí o desenho muda completamente. Um dia eu vou arrepintar esse desenho como era pra ser o original. Mas sendo sincera, eu acho que essa versão que saiu ficou muito mais legal. De verdade mesmo. Então é isso, né? A gente tem que dar nomes pra elas. Então vamos pensar. Puts, mano. A vontade de dar o nome da loirinha de Bárbara é muito grande. Mas aí é muita cópia já, né? Da Barbie. Hum... Tem que pensar. Eu acho que Graziella e Bianca é legal. Então vai ser a Grazie, que é do lado... Que é a de rosa. E a Bianca, que é a de azul. Então é a Grazie e a Bia. E essa cachorrada que fica fazendo couro em todo... Em todas as minhas lives. Vou falar que vendo agora, deu até vontade de desenhá-las de novo em alguma cena de ação. Alguma coisa. Eu mencionei as Panteras mais cedo, né? Mano, as Panteras passavam acho que de manhã no final de semana na Band. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando. Mas eu lembro que eu assistia quando eu era menor. Só que eu também não... Não tenho memória sobre nada do que era o... Era um seriado, não. Era um filme só, né? Nossa, qualquer dia... Ou era um seriado? Não sei. Qualquer dia eu vou pesquisar e rever. Porque era legal. Eu gostava bastante. Além das Panteras, uma coisa que ficou na minha cabeça também quando eu fazia o desenho era que Impossible. Mano, que Impossible era legal, vai. Quem pegou a época da TV Globinho sabe. Eu acho que o pessoal mais novo não deve ter assistido muito. Ou será que assistiu Kimposse? Vocês conhecem? Pô, era mó legal o desenho e tal. Ela era mó estilosa. E tinha a topeira, né? O rato. Todo cor de pele lá. Eu não posso falar a palavra que eu queria, né? Infelizmente. Mas, mano, era da hora. Um desenho dela se encontrando com a Kimposse boa adulta? Não. Aí eu já tô imaginando demais. Já tá indo pra um crossover. Nada a ver. É. Melhor não. Deixa cada um no seu próprio universo, né? E fica a dica do branquinho aí, hein? Pra fazer coisinhas, detalhes. É mó bom. E assim ficou o desenho. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei de desenhar elas. Quem sabe elas não aparecem por aí de novo, né? Mas, não sei. Obrigada pra quem assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.